Agora a gente conversa aqui com outro jogador que está vindo do Atlético Paranense, Maicon Canário. Também fala aqui da sua expectativa de vencer a camisa do ACP, Maicon. É uma expectativa boa, a gente vem com uma parceria aí, vem para ajudar o time a subir para a primeira divisão e espero corresponder bem. Qual é a sua posição? É a posição de primeiro e segundo volante. Qual a sua principal característica ali? Eu saí de trás com a bola, armar o time, chamar os companheiros, postar bem ali atrás e sempre chegar na frente como homem em surpresa. Às vezes até fazendo um gol de fora da área, entrando na área para cabecear. A sua base é o Atlético Paranense também? Minha base é o Atlético desde 2009 e agora fiz essa parceria e vim para cá. Você é exemplo dos outros, você não saiu para outras equipes? Sim, saí, fui jogar a segunda divisão pelo PSTC e tive uma passagem pelo Inter de Largo. Onde um vai, os outros vão também, né? Isso. O entrosamento vocês três aí não precisa se preocupar. Não, não, a gente está sempre junto e um já conhece o outro, aí fica mais fácil. E você é Maicon Canário, você estava explicando aqui Maicon Canário exatamente por causa do seu pai, isso? Isso, meu pai jogou ali na região de Londrina ali, jogava como volante e todo mundo chamava de Canário. Daí, chegou e... Quem que é melhor? O pai ou o Maicon? Agora tem que ser o filho, né? Porque o pai já parou, né? O pai já parou e já foi. Então tá certo, seja bem-vindo aqui. Tomara que você possa ajudar o ACP. Valeu, obrigado.